E aí, molecada, beleza? Esse Wolf aqui com vocês com mais um vídeo E estamos aqui em Destiny 2 novamente com vocês, molecada E é o seguinte, vou mostrar aqui pra vocês hoje como eu peguei a minha neuroma siliciclo Essa sniper nova aí do Anoitecer Pyramidium, como vocês estão vendo aí de fundo E basicamente o Anoitecer deveu Pyramidium, a gente conseguiu fazer aqui o Anoitecer algumas vezes A gente tentou algumas vezes na live fazer o prestígio, deu algumas vezes errado Depois eu consegui fazer, vou passar também a estratégia pra vocês que a gente fez E alguns spots especiais lá pra vocês fazerem também, principalmente no boss Enfim, o vídeo aqui é focado na sniper, que eu testei ela aqui pra vocês dar uma olhadinha Eu no Crisol estou uma negação, Flavio, pra vocês, mais do que eu já era Então foi bem difícil gravar algumas cenas que eu consegui aí dar alguns tiros bons com ela Embora a gente acabou até matando lá um Demolidor Solar Mas mesmo assim, eu achei ela com a In Assist, pelo menos na minha mão Tipo, a aquisição de alvo dela aqui no PS4, eu achei ela bem ruim, vamos dizer assim Mas fora isso, os perks que ela veio vieram bons e ela minha veio obra-prima ali também com aumentar a velocidade de recarregamento Então tipo, é uma arma que eu gostei, eu achei interessante Eu tenho que logicamente treinar bastante mais no Crisol pra mim trazer uma gameplay mais bacana pra vocês aqui Tenho certeza que aí os veteranos aí do Crisol que jogam bem o Crisol, provavelmente vão se dar bem com ela O impacto dela é muito alto, bem bacana Infelizmente as snipers não são armas secundárias, são armas pesadas agora Então meio que dificulta um pouco a gente jogar com elas no modo PvE Porque muitas vezes a gente não vai largar uma bazuca pra acabar jogando com uma sniper, por exemplo Mas tipo, é uma arma que é legal, eu achei ela bonita o design dela Mesmo o pessoal falando aí que foi uma reskin da arma da HAC e tal, não sei o que O Dash N1 também era bem nessa base, tipo, as armas eram bem similares umas às outras Mas tinha alguns diferenciais, é igual essa mesmo, tem alguns diferenciais eu pelo menos achei Eu achei ela interessante, gostei do scope dela, mesmo sendo um pouco longo Mas eu achei uma arma interessante Eu consegui dropar ela aqui, como eu disse pra vocês no anoitecer Fiz ele umas três ou quatro vezes Na realidade a gente terminou ele três vezes Se for contar que a gente fez mano normal, mano prestígio e depois terminou de novo Três vezes eu consegui dropar a sniper aqui Eu achei que o loot dela ia ser muito mais difícil do que foi realmente Eu gostei dela e espero que vocês gostem também, caso vocês peguem ou estejam correndo atrás dessa arma Eu gostei desse esquema do update que teve, né, essa nova atualização que saiu com esses itens especiais E eu achei que ia vir armadura ou outras armas nos outros assaltos também E no caso o Edson do The Vanguard acabou postando lá os outros itens Que a gente vai conseguir nos outros assaltos E falar a verdade pra vocês, eu vou colocar aí de fundo pra vocês O do acidente da êxito chama velocidade de impacto Que é um pardal O próximo também é um pardal, pavio curto no traficante de armas A próxima é canção de Savatum Incubência Que seria essa arma que vocês estão vendo aí de fundo A próxima árvore de probabilidades é a queda mortal Que chama essa arma aí como vocês estão vendo de fundo Função de onda universal Um planeta fértil vai dropar uma nave aí pra gente Tricromática Acho que é isso que lê O pináculo invertido vai dar um fantasma pra gente acabar usando É bem triste isso gente, falar a verdade pra vocês Eu esperava que os itens fossem mais usuais Do que cosméticos O próprio Edson também disse a mesma coisa Que poderia vir armas né gente Tipo até que fosse armadura Mesmo sendo cosmético a armadura assim Ou por exemplo, se vir uma armadura que Vamos dizer assim No lugar do pardal da êxito Vinha lá uma armadura que desse Que desse hit a mais Dano a mais, sei lá Desse dano a mais Ou se pudesse ser guardião Receber dano a mais Nesse assalto Tivesse uma vantagem em usá-lo Embora o pardal achei bem legalzinho da êxito Mas tipo é cosmético gente Então é meio complicado Eu acho que é bom a gente devia ter colocado Itens que a gente ia realmente usar né No jogo A nave principalmente É realmente uma skin Skin de várias outras naves De bem feinha O fantasma e a mesma coisa A Sniper eu gostei Falar a verdade pra vocês Do mesmo jeito que as outras duas armas Que foram mostradas Também achei interessante São armas exclusivas E legal Tipo bem interessante Pelo menos a Sniper Vai ter como usar ela um pouco E eu acho que as duas outras armas Vai dar pra usar muito mais Do que a Sniper Vamos ver se ela vai vir bem interessante Pra gente acabar usando elas Ou não Mas basicamente moleque Cara é isso daí Isso aqui foi a análise aí da Sniper Que veio Como que eu dropei E espero que vocês consigam também Caso vocês queiram É claro E eu tô pensando em fazer um vídeo também Da minha análise Sobre o que mudou Depois dessa atualização Principalmente no modo PVP Falar a verdade pra vocês Tem algumas coisas que ficaram interessantes Outras coisas ficaram legais Outras coisas ficaram bem ruins Cara Então vocês realmente querem ver aqui Uma análise sobre O que aconteceu depois da atualização Beleza Esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça daquela avaliada No vídeo com o seu like Favorito possível Se inscreva no canal Valeu Falos E fui Ih rapaz Corre Esse tiro na cabeça Já pagou todos meus pecados Agora que eu vi também Não mostra mais os caras Que tá com especiência Esquece E outro emblema Esse sniper que é bom Que merda Você vai ficar pra segunda-feira Ah peguei sim Peguei 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 Neuroma silico Silicico É Se inscreva E aí 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 Obrigado.